Enigma do Oriente E se demora, tá bom? Opção 1, Santa Saracali Opção 2, Nossa Senhora de Fátima Pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa Ponto Opção 3, Nossa Senhora Aparecida Opção 4, Santo Antônio Pra quem nunca teve nada Está conhecendo Ou já ficou Ou é alguém do passado Ah, mas vai voltar se eu nunca tive nada? Ué, vai voltar Você conhece a pessoa, tu quer saber se ela vai voltar Participar da sua vida, entendeu? Adapte a sua situação Mentaliza a pessoa Foca, escolha com cautela Escolha com Sozinha ou sozinho Bote vibração pra funcionar pra você, gente Funciona pra muitas pessoas Pra quem escolheu opção 1 Santa Saracali Se essa pessoa volta pra sua vida, pra você E já teve relacionamento com essa pessoa Mentaliza aí Santa Saracali Santa Saracali é a rainha do povo cigano Será que essa pessoa volta pra sua vida? Mentaliza aí Pra quem já teve relacionamento sério Pessoal que escolheu a opção 1 da Santa Saracali Se a pessoa volta pra sua vida, a espiritualidade fala que sim Haverá uma grande mudança nessa situação Se você não está com essa pessoa Haverá uma mudança, você vai receber notícias Se essa pessoa volta pra sua vida sim Volta porque existe amor Volta porque pensa em você Volta porque quer uma mudança na vida dela Essa pessoa quando pensa em você Pensa com muito amor Ela se afastou com você sentindo amor Por isso vai vir um momento de renovação Aonde essa pessoa vai trazer uma estabilidade Volta sim Essa pessoa volta querendo uma reconciliação Volta querendo ter felicidade com você Volta querendo ter um envolvimento maior com você do que teve Mas não voltou ainda Sim, não voltou ainda Por quê? Existe uma barreira Uma dificuldade Que tem que ser cortada Por quê? Existe um olho grande Existe... Aí você vai adaptar a sua situação, tá? Existe toda uma energia Ao contrário a vocês Que tirou a estabilidade Tirou a estrutura de vocês Pra essa pessoa voltar pra algumas pessoas Você tem que esquecer a traição Esquecer o problema que fez essa pessoa sair Pra outras situações Você tem que cortar um feitiço que foi feito Pra uma outra situação Você tem que esquecer totalmente o passado, gente Se você quiser essa pessoa de volta Aí você vai ter Errar, todo mundo erra Só resta saber se seu amor é tão grande assim Capaz de esquecer o que aconteceu É o recado claro que a Santa Sara trouxe aqui pra você Se você quiser ter, você vai ter Ela vai voltar Só não esqueça o que ocorreu Se ficar lembrando, não vai dar certo Tá bom? Dito isso, vamos para o próximo montinho Salve Santa Saracali A rainha do povo cigano Lembrando a vocês Se essa tiragem não combinou com você Assista o montinho O outro montinho Ou participe da nossa promoção Aonde eu respondo as cinco perguntinhas Por um valor simbólico Whatsapp na tela do vídeo, tá pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também O valor é um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Ou gravação de vídeo Coloque o seu nome pra você participar do sexto de orações Nossa corrente de oração Coloque o nome da pessoa que você quer E os seus pedidos Que a rainha do povo cigano abençoe sua vida E abra os seus caminhos Vamos para a opção 2 A poderosa, maravilhosa Nossa Senhora de Fátima Quem ama a Nossa Senhora de Fátima Coloque nos comentários, por favor Vamos ver se essa pessoa Volta pra sua vida Mentaliza A opção 2 também São pra pessoas que já tiveram Relacionamento com essa pessoa aqui Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a vocês Por estarem aqui Hoje Opção 2 Nossa Senhora de Fátima Vamos ver Se essa pessoa volta pra sua vida Bote sua energia aqui E pense com fé, pessoal Acredite no que está sendo falado Vamos lá, pessoal Então, pessoal Pra você que escolheu aqui A opção número 2 Nossa Senhora de Fátima Se a pessoa volta pra sua vida Volta Já te vigia Pensa em você Deseja estar com você Já era até pra estar com você É uma pessoa esperta Uma pessoa Que ela acredita E sabe dos seus sentimentos Ela sabe que a hora Que quiser estar com você Ela vai estar Por isso que ela não voltou ainda Porque você Demostra demais O que sente E essa pessoa Acha que tem o controle De toda a situação Quando você mudar A sua forma de demonstrar amor Você vai ter essa pessoa Por inteiro A grande questão é essa Então Se valorize primeiro Pra você ter essa pessoa De volta Que ela volta Vem um momento aí De uma sorte grande Vem uma nova oportunidade Pra essa pessoa Voltar pros seus caminhos E ter um relacionamento sério Tá Não é voltar Por voltar não E vocês vão viver felizes Essa pessoa planeja Mas a grande questão aqui É você mudar A sua forma de demonstrar O que você sente Essa pessoa é um pouco imatura Agiu de criancice Quando se afastou de você Só que volta Aqui ó Volta Tá dizendo que volta Porque o melhor Pra vocês É não estar por vir Ah Mas já tem tanto tempo Tal, tal Tem gente que vai Que nem aquela velhinha Do pica-pau Ah Ah Meu filho Mas tem muito tempo Tem muito tempo Porque a sua mentalidade É ruim É bastante tempo Entendeu Se você mudar A sua mentalidade Se valorizar Você vai ter tudo Nunca Nunca Demostre Mais amor Pela pessoa Do que por você mesmo Essa pessoa Tem sentimentos E ela volta Volta porque Pensa em você Volta porque Te deseja também Até mais Do que você É o recado Que a Nossa Senhora De Fátima Manda te dar Deixe o seu nome E seus comentários Para que a Nossa Senhora De Fátima Abençoe você Abençoe a sua vida E para você participar Da corrente de oração Não como Melhor com a sua realidade Você já sabe Participe da promoção Aonde eu respondo As cinco perguntinhas Por chamada de vídeo Por gravação de vídeo Ou gravação de áudio WhatsApp na tela do vídeo E É um preço simbólico Qualquer pessoa Pode pagar Tá bom Opção três A poderosa Maravilhosa Nossa Senhora Aparecida Para quem Nunca teve Relacionamento sério Você está conhecendo Uma pessoa Ficou com essa pessoa Ou você já ficou Com alguém De seu passado E quer saber se ela volta Mentaliza essa pessoa Esse é o momento O momento é agora Agora que chegou A hora de você saber Aquilo que você Tanto queria Tá rindo Fala a verdade Vamos ver se essa pessoa Volta Viva a Nossa Senhora Aparecida Quem ama a Nossa Senhora Aparecida Coloque nos comentários aí Se você acredita Coloque rosas Para que a Nossa Senhora Aparecida Abençoe você Opa Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Viva a Nossa Senhora Aparecida Viva a Nossa Senhora Aparecida Vamos ver Essa pessoa Volta para a sua vida Pô Renascimento Gente É um sim Absoluto Pessoalzinho aqui do número 3 Opa Se essa pessoa Volta para a sua vida Essa é a carta do renascimento Com toda a certeza Volta Esse amor Vai renascer Vocês vão realmente Vivenciar esse relacionamento Novamente Essa pessoa Volta para a sua vida Ah, mas a gente não teve Um relacionamento Relacionamento, gente É quando você já fala Com alguém Todos os dias Já é um relacionamento Relacionamento Vocês vão voltar Vocês vão voltar a se falar Vão voltar a interagir E daí as coisas Vão realmente acontecer Essa pessoa Tem uma energia De não demonstrar Muito o que sente Mas as coisas Vão mudar Por quê? Porque essa pessoa Também tem o desejo De ficar com você Essa pessoa Um pouco travada Porque já sofreu muito Mas ela volta Para a sua vida Ela vai viver O momento a momento Essa pessoa Vai viver o hoje Ela vai querer viver Com você o hoje E ela realmente Está hoje Vendo as coisas De um ponto de vista Diferente Hoje ela entende Que vale a pena Investir em você Porque vai ter abundância Vai ter prosperidade Nesse relacionamento Com você Essa pessoa Ela tenta evitar Ela tenta te esquecer Mas não consegue Aonde ela vai ser Vai vir atrás de você Movida por esse Impulso Por esse desejo Por essa atração Essa pessoa Vai se entregar a você E vai se permitir Vivenciar Momentos com você Ah vai virar relacionamento Vai depender de você Você que vai decidir Entendeu Mas que essa pessoa Volta para os seus caminhos Vocês voltam a conversar Voltam a ficar Você pode ter certeza Viva a Nossa Senhora Aparecida Que a Nossa Senhora Aparecida Abençoe a cada um Que está vendo esse vídeo Cada pessoa Que compartilhar esse vídeo Cada pessoa Que deixar o seu comentário Que possa realmente Conseguir tudo de bom Na vida Deixe o seu nome O nome da pessoa Que você ama Para participar Da corrente de oração Que nós fazemos Todos os dias Aqui no nosso canal Tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Essa foi a opção 3 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Vamos agora Para a opção número 4 A opção de Santo Antônio Que Santo Antônio Abençoe a todos Hoje, amanhã e sempre A opção 4 São para pessoas Também que nunca tiveram Nada sério Com essa pessoa Apenas ficaram Ou estão querendo ficar Ou já conhecem Ou estão conhecendo Analisa Analisa A sua situação Traz a sua energia Para cá E aproveita Aproveita esse momento Aqui do canal Enigma do Oriente Viva Santo Antônio Que Santo Antônio Possa abençoar a todos Sara Vá Santo Antônio Essa pessoa Volta para a sua vida Mentaliza Por favor Eita Lili Então O pessoalzinho Que escolheu aqui A opção Número 4 Do nosso querido E poderoso Santo Antônio Claro que essa pessoa Volta Essa pessoa aqui Ela vai querer Ter um momento Com você ainda Vai querer realmente Deixar as coisas fluírem Ela adora Sua amizade Adora O seu jeito Gosta de você E confia em você Vem momentos de vitória Entre vocês Vai te mandar mensagem Vai voltar a te mandar mensagem Ou vai continuar Te mandando mensagem Tem muito desejo Por você Esse corte Ou essa frieza Que está no momento É momentâneo É uma pessoa que Está fazendo um certo joguinho Ou muitos estão até Resolvendo algum tipo De problema Para poder voltar Para os seus caminhos Mas aqui existe Sentimento Existe desejo Existe Melhor ainda Existe o pensamento Em você Existe a vontade De estar com você E aqui você pode Ficar tranquila Que essa pessoa Volta para os seus caminhos Sim Fique tranquila Ou fique tranquilo Que você ainda vai curtir Muito esse relacionamento Com essa pessoa Essa pessoinha Te quer Está te querendo E não é de hoje Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Adapte a tiragem A você Porque é uma tiragem Generalizada E aí Obrigado.